Olá, meu nome é Helenice, eu sou professora da Rede Municipal de Itapevi e vim aqui hoje apresentar para vocês as atividades dessa semana do Lição de Casa. Vamos lá? Essa semana nós vamos explorar as atividades de matemática, onde nós vamos continuar com o tema Sistema Monetário. Nesse link aqui tem um vídeo para você se inteirar melhor sobre esse assunto, para você poder entender melhor como funciona o Sistema Monetário Brasileiro. Representando quantidades com notas e moedas. Veja alguns exemplos de como podemos utilizar cédulas e moedas para representar os preços de alguns produtos. Então nós temos aqui alguns produtos. Bexigas, 15 centavos. Então você pode pagar essa bexiga com uma moeda de 10 centavos e uma de 5 ou 3 moedas de 5 centavos. 5 mais 5 mais 5, que seria 15. Tem também outros produtos aqui, eu tenho sorvete, ó, 3 reais e 75. Então eu tenho uma nota de 2 reais, uma moeda de 1 real, uma moeda de 50 centavos e uma de 25. Se eu somar tudo, vai dar 3 reais e 75 centavos. E aqui nós temos outros tipos também. Temos uma corda, temos um presente. Por exemplo, você quer presentear alguém. Esse presente custou 25 reais e 50 centavos. Como que você pode pagar isso? Usando uma nota de 20 reais, uma nota de 5 reais e uma moeda de 50 centavos. Então aqui ele está representando como que você pode comprar alguma mercadoria, alguma coisa, utilizando cédulas de dinheiro. Quantas cédulas de cada valor que você deve utilizar. Atividade 1. Represente os valores abaixo, marcando um X nas cédulas e moedas correspondentes. Então, eu preciso de 12 reais e 65 centavos. Quais dessas notas e moedas eu preciso ter para interar esse valor aqui e fazer a minha compra? Então, 12 reais e 65 centavos. Eu marquei um X aqui na nota de 10, na nota de 2, 10 mais 2, 12. Um X aqui na moeda de 50 centavos. Então, 10 mais 2, 12 mais 50, 12, 50. E eu marquei mais um X aqui na moeda de 10 centavos e na moeda de 5 centavos. Se eu somar tudo, eu vou chegar no valor de 12,65. Então, eu marquei um X nas cédulas e moedas correspondentes ao valor de 12,65. Você vai fazer a mesma coisa na B, C e D, onde B, 47 reais e 35 centavos, C, 50 reais e 45 centavos, D, 110 reais e 20 centavos. Então, você vai escolher as cédulas e moedas correspondentes a esses valores e vai marcar um X. Na segunda atividade, você vai pesquisar preços. Pesquise em um panfleto de supermercado o preço de 5 produtos que você deseja comprar. Recorte cada produto com seu preço e cole em seu caderno. Desenhe ao lado de cada preço as notas e moedas necessárias para comprá-lo. No anexo dessa semana do Lição de Casa, existem todas as notas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro, que se você quiser imprimir e recortar. Mas se você não puder, não tiver como imprimir, você pode desenhar no seu caderno, recortar e utilizar nessa atividade. Vamos dar um exemplo aqui da compra de arroz. Então, você chegou lá, viu o panflete do supermercado e você falou, ah, eu vou comprar esse arroz. E o arroz custa 9,95 reais. 9,95 reais? Uma outra opção é Então, eu tenho essas duas opções, ou até mais, de notas e moedas necessárias para fazer a compra desse arroz. Então, é isso que você vai fazer nessa atividade. Vai pesquisar 5 produtos, vai identificar o preço de cada um e determinar quantas notas e moedas são necessárias para fazer a sua compra. Vamos falar um pouco de Ciências Humanas na parte de História. Siga as orientações e faça o que se pede. Anote tudo em seu caderno. Observe as figuras abaixo e responda após fazer uma reflexão. Então, nós temos essa figura aqui, essas três fotos. Você vai observar essa foto e você vai perceber algumas coisas nela. Por exemplo, ela está em preto e branco. Então, significa que é uma foto mais antiga. Segundo, ela está mostrando foto de famílias. Então, são famílias de antigamente. Olha só o que você vai perceber muitas coisas aqui. Olha a quantidade de pessoas na família, o jeito que eles se vestem. Então, você vai analisar essa foto. E aí, você vai responder essas perguntas. Com a ajuda de um dicionário ou de pesquisa na internet, você vai descobrir o significado da palavra etnia. Isso vai ajudar você a resolver essa atividade. Como as pessoas estão vestidas na fotografia? Pergunte aos seus avós e tios se essas roupas são comuns a eles. Observe as expressões das pessoas nas imagens. Como seria hoje? As pessoas se expressam da mesma forma nas fotografias? Então, analisando essa imagem, você vai responder todas essas perguntas. Na atividade 2, você vai observar essa foto aqui, essas imagens, e vai responder as próximas perguntas. Olha, são exemplos de organização familiar da atualidade. Então, nós temos aqui, as fotos já estão coloridas. Você vê que são todas formações de famílias, mas são da atualidade. Tem uma foto aqui que parece que é uma família, só que não tem mãe. O pai é o chefe da família. Aqui embaixo, já não tem o pai. A mãe é a chefe de família. Aqui mostra um casal bem jovem, sem filhos. Já faz parte da família moderna de hoje. E aqui também uma família formada por pessoas mais jovens. Responda. Descreva o que você observou nas fotografias. As famílias de hoje podem ser chefiadas por homens e por mulheres ao mesmo tempo? Ou só por homens ou só por mulheres? Cite exemplos. Comparando com as fotos da atividade 1, o que você viu de diferente? Anote suas descobertas. Houve muitas mudanças ao longo do tempo? Quais foram? Então, você vai comparar uma imagem à outra imagem e vai tirar as suas conclusões, aquilo que você viu de diferente. Então, algumas reflexões aqui, para te ajudar. Quais mudanças podemos perceber na organização e na composição familiar? O número de pessoas por família continua o mesmo? Qual era a média de filhos por família antigamente? Muitos ou poucos filhos? Como eram as expressões e as poses das pessoas nas fotos? As pessoas se expressam da mesma forma de hoje, para tirar suas fotos? E você vai analisar como as pessoas daquela época se vestiam, se é igual como nós nos vestimos hoje. E aqui eu encerrei essa parte com a pintura da Tarsila do Amaral, que chama-se Família, que é muito lindo e traz uma inspiração para a gente. Bom, para encerrar, algumas formas de proteção e empatia em tempos de pandemia. Não podemos abraçar, não podemos dar beijinhos, não podemos dar aperto de mão e nem passear, muito menos ir para a escola. E não podemos sair de casa também, mas logo estaremos juntos. Bom, essas foram as atividades de hoje. Espero poder tê-los ajudado. Tenham todos uma ótima semana e em breve estaremos juntos novamente.